Quatro e meia da manhã, vai ficar ali de boa tomando um gin Eu fico, eu fico, até que hora vocês ficam? Pelo conteúdo, pelo conteúdo Até o Tom vou fazer o bico Nossa, foi que já tava azedo, viu Mano, ela vai parar já já Não, vamos devolver isso aqui, velho Mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, mano, vamos devolver isso aqui, mano Vamos devolver agora, então, velho É, mano, vamos devolver isso Essa vida aqui não é pra gente, não Você quer que te entregue em algum lugar pra você dormir? Pode ser na praça, né, velho Ou no hospital Porque eu tô meia boca Deixar na praça, que é mais perto e não gasto tanta gasolina É isso, porra Ah, depois que eu conheço você, eu tô me sentindo nada a mais É tipo um ser humano mais ruim, tá ligado? Tu me ensinou a atropelar pobres Me abatendo nos ânimos dos outros Foi só isso que eu te ensinei, velho Pô, agora eu fico me sentindo mal Me ensinou a mim Me ensinou também a A se abrir, pô, é isso mesmo, pô Você é tipo a última fiel do mundo Eu sei o papo aí que você tava dando Não sei Deixa eu acertar de você voltar com o seu namorado Tu vai ficar tocando na ferida? Foi mal Mano, foi péssimo Sei lá, velho Foi péssimo, mano Foi mal, não sei onde eu tava ficando isso Mano, foi péssimo, meu Deus Caraca, tu tá assim, hein Tocou no assunto e já chora, velho Ih, chora o que, porra, me respeita Tá querendo chorar sim, já fala Só chorona Chorona é tu Vai jogar na cara? Mano, tu vai capotar isso aqui Não vai sair mesmo antes Porra, o cara tem que ser um Filho da Um viado Pra poder ficar aqui parado com o caminhão No meio da rua, mano Tem que fazer toda a baliza Porque ele não pode andar pra frente Nossa, praga Americano, burro Cara, eu jurei que tu ia deixar a porra do Andes 3 lá, velho Nossa, a gasolina Por que você não falou da gasolina? Cara, eu falei 3 vezes da gasolina, mano Nossa Já abastece, mano Mano, nós vamos ter que voltar andando pra cá, velho Calma, calma Foi mal, galera Eu tenho certeza que a gente já é amigo, pô Não é possível Arruma de coisa que tá acontecendo Não é possível não ser amigo já Não, galera Não, galera Não sei o que eu tava falando Era do NPC ali Mas já passou Foi só no momento da raiva Mas e tu? Tu vai dormir? O que que eu falei? Ninguém entende a mente do vilão Não mesmo É em boia? Ah, não tô com sono não, velho E tava me mandando dormir por quê, hein, caralho? Eu achei que tu tava com sono Ai, ai Não, cara Que viado Eu achei que tu Enviado Eu ia deixar na praça e eu ia voltar a trabalhar sozinha Pera, tu não quer dormir então, não? Não Mano, então nós vamos meter marcha até de manhã agora também, velho Tu não tem coragem Mas esse ônibus aqui também não vai ter, não De chegar ali Mano, já que tu tem passaporte nós podemos ir lá em Detroit e conseguir andar em um lado Não, mano, não bater lá do outro lado da cidade e aí chegar lá, dois fodidos pra voltar vai ser assada, velho Chega aí Mano, eu já entendi isso Vou trocar essa camiseta agora Mano, eu já entendi tudo, mano, eu acho que tu tá mentindo, eu acho que tu não tem passaporte Tu tá duvidando de mim, é isso? Tá achando que só porque eu tenho cara de pobre eu não posso ter então as coisas, é isso que tu tá querendo dizer? Não Eu senti que eu senti que você ficou meio com medo, sabe? De quê? De ir pra lá, eu tô sentindo que você tá meio com medo Aqui lá, velho Como que eu te falo? Pra você, sim, que é dura Você não vai conseguir viver de boa e poder conversar Você vai ter que ficar trabalhando o tempo inteiro, entendeu? Aí tu vai ficar jogando a minha cara com a sua dura Não, só tô te dando um alerta pra você não ir, entendeu? Não que eu queira atrapalhar seus planos Tá meio feio Não, eu não queria falar isso também, mas agora que você tocou no assunto Dá pra você ficar melhor mesmo Mano, eu tô só Fica jogando uns bagulho na minha cara, né? Me chama de dura Falou que eu tô feio É foda, né? Sim, a gente tá construindo algo legal, né? É alegria, mano É a boa ir pra lá agora? Será, mano? Não é não, mano? Mano, é o que tu achou dessa? Combina com a meia, olha Ficou bonito Também achei, mas não vai ser essa hoje Nossa, agora ficou bonito, caralho Eita, esse falsificado do cranco Que que é isso aqui, meu irmão? Ficou bonito Mãe 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 Pô 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 Posso tá ajudando, mas, tipo, não vou tá vendo nada demais não, né? Não, não vai não, não vai não. Vai. E aí, galera, se puder não olhar aí, véi. Pô, foi mal aí, desculpa aí. Não sabe, vai lá não. Bagulho em Detroit tá feio, hein. A polícia tá pegando geral lá. Talsada lá, talsada lá. O quê? Tá, mas levando todo mundo em cana. Multinha de 3 mil. Aí, essa aí, essa aí. Volta, 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 volta. 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 Não. Pera, vai pra frente, vai pra frente. Essa aí, só que eu acho que você colocou outra cor nela. Aí, ó. Olha aí. Essa? Aí ficou gata, hein. Essa cor? Com todo respeito, claro. É. Você não gostou, não? Gostei, pô. Tá top, mano. Ah, eu preciso vender, né? Olha aí, rapaziada. Caralho, pô. Comprar camisa nova, é isso, porra? Tá vendo? Aí, ó. A favela tava em cena, mano. Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. Vai, 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 vai. Essa peça é escura escura. Vamos lá. Briga, dá um salve para o Diorel, 2K24, salve Diorel. Vamos lá. Vou tentar pegar bem. Vou tentar pegar meu carro. Vou te dar essa moral de andar no carro do Grande Levy. Beleza? Só não posta aí no Alta Pica. Sei lá como é que chama o nome dessa parada. Isso é porque tu tinha falado em vida, cara. Para a galera não ficar também, né? Qual que é o nome desse aqui mesmo? É verdade, eu concordo. A galera vai colocar óleo grande, tá ligado. Tá ligado é fogo, tá ligado? Ainda bem que você entende ainda. É, mano. Aí é capaz de tu perder esse carro, ser assaltado, pá. É aquilo, velho. Quem não sabe não inveja, tá ligado? É isso, boy. Metro Pica, mano. Metro Pica. Nossa! Mano, não acredito. Mano. Mano. Pra você tá normal? Ué, pra mim tá de boa, velho. Por quê? Mano, eu não acredito, velho. O quê? Mano, sai do carro, mano. Ô, sai do carro aí. Só pra ver o negócio. Mas tá em movimento, oxe. Quer que eu me machuque? O quê? Mano, eu paro de cair, pô. Sai aí, só pra ver o negócio. Sai aí, sai. Sai aí, tu, então. Sai, tu. Sai, tu. Mano, já tá aí. Cara, que porra é essa, mano? Só vai ser a melhor. Ai, mano. Meu Deus, o problema é você, velho. Caralho, o problema sou eu, mano. E lá vamos nós novamente, não é mesmo? Na noite, gira até mais tarde. Te busco de na... 26 pessoas? Mano, e aí, mano? Quanto quarenta da manhã, galera? Acho que GG, hein, velho? Ou não? Tem que liberar mais gente. Tem que liberar mais gente. Mas acho que GG, mano. Caralho, velho. Só tem a gente, pô. Na City. Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos a capital. Meus manos armados, todos meus manos ando armados. Me planta um radinho de parafalto. Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos a capital. Meus manos armados, todos meus manos ando armados. Me planta um radinho de parafalto. Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe o seu objetivo. Vai ocupar que a guarda de bandido na cidade do pecado. Pela metrópole eu tô de giro. Duas glock no meu carro, bicho. Deixei pedaço na cidade, resta o vitário dos meus inimigos. Capitão no porte dos amigos, dentro da mente do palhaço. Ninguém sabe o seu objetivo. Pega o papo agora de bandido na cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Isso aí normalmente eu toco em casamento Dentro da mente do palhaço E aí meu irmão, como é que tá aquele negócio lá E aí eu tô esperando o dinheiro E você não vai me pagar não Como é que dá pra fazer? Qualquer coisa eu vou aí na sua casa buscar Como é que você tá? Você tava meio ruim, tava meio ruim aí Já melhorou? Qualquer coisa eu posso ir aí na tua casa aí Ou então tu pode vir aqui Dependendo se tiver melhor Mano, eu não acredito que você desse Tô melhor Eu não acredito que você desse Eu achei que a gente já tava criando E aí meu irmão, como é que tá aquele negócio lá E aí eu tô esperando o dinheiro E você não vai me pagar não Aí tropinha, tô vendendo combi Várias casas E a gente vai postar tudo aqui no TT Tóxio Tá careca Tá aí o parceiro aqui Tá careca de saber já Então gente, hoje a gente tá indo assaltar umas casas aqui no Gusão Tá aí mais um monte de gente A gente vai assaltar várias casas E a gente vai postar tudo aqui no TT Tóxio Tá careca Tá em Detroit aqui, esteveu ilegal É só colabora, fala a verdade A gente não tá conseguindo ver nada Vem com o pai Mano Aí rapaziadilha Mano, intancável Intancável Ah, andei pra frente aquele lugar ali Não tá muito pra mim não Mano Que que a gente vai ficar fazendo nessa cidade Dinheiro já não dá mais São sete da manhã Sete da manhã? É, véi Mano, onze horas da noite aqui, mano Onze horas da noite? Onze horas da noite Oxe, tá com o horário errado então, véi Onze, onze e dezessete Sete e dezenove, né? Mano, não Quer que eu tirar foto do tempo e te mande? Tirar foto do tempo? Como assim? Tira foto do tempo e me manda aí Mano, tá de noite, mano Tá de noite? Tá de noite, porra Então tira foto do tempo e me manda Entra logo Mucha sorte V . Não, não, não Vai pra trás V . Eu acho. Honestamente, eu não me importo com essa chave. Eu não me importo com essa chave. eu fiz até um vídeo para você não achar que é montagem então deixa eu te ligar de vídeo aí e aí grava aí, grava aí, grava a rua aí o que grava a rua? olha eu aí é, pô, está de noite poxa, olha eu aqui de dia aqui, pô, estou aqui mano, que poeta eu me atravesso, velho, eu tenho certeza não, pera aí, como que aí está de noite e isso aqui está de dia se eu estou do seu lado? mano, como que eu viro a câmera, velho? olha eu aí de noite mano, tem alguma coisa errada cara, que porra é essa, mano? não faz sentido nenhum, velho tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada com o clima na sua cidade pera aí pera aí que lugar que é esse aí que eu estou na frente? é um prédio, parque ué, mas e essa entrada dele ali para mim? não tem essa entrada do prédio aqui na frente não? deixa eu ir mais para frente aqui grava eu aí ué ah, tem sim, só que é de noite, né? olha tu aí de dia mano mano, que porra é essa, mano? aqui é meia-noite e quarenta e oito mano, aqui é oito e cinquenta da manhã, velho deixa eu descer aqui para ver olha o céu, olha o céu carai, deixa eu descer aí também mano mano, meia-noite e cinquenta e sete, mano olha aí, como é que está aí, ó tudo de diaço mano, olha aí, de noite, mano caralho olha aí o cara veio atropelar mano, e aí, como é que explica isso? mano, não sei uma hora da manhã para mim dez horas da manhã para tu tipo, e aí? não estou entendendo, mano será que você está em uma cidade e eu estou em outra, velho? como assim, velho? caralho, mano olha, cadê tu? a tua ali, ó puta merda olha eu aqui, mano tem um carro na minha frente de noite ainda nada a ver, mano mano, quando tu falou dez da manhã eu falei oxe, tá mano, tá chapado mano me liguei, a mina é chata do caralho fica me ligando o tempo inteiro ô, vamos fazer alguma coisa, velho para aí, essa Ferrari aqui olha aí, ó tá vendo? nosso primeiro toque no outro foi assim, um soco que da hora, velho que da hora pensei sobre essa scooby e vai ai, porra foi mal bora roubar ela, mano vou tentar roubar ela, vou tentar oh, foi mal, foi mal ah, mano, rouba, mano rouba, rouba, rouba esse cara tem que sair daqui, velho esse cara tem que sair daqui, velho esse cara tem que sair daqui ó, ai ó, isso aqui é uma Ferrari também Mano, o cara tá morto Passa o arrepique Ué, só se for no cara Porque não dá pra passar não Tem que tá estacionado Mano, mas o cara tá morto Ai, mano Ai, mano Irmão, tem uma BM Mas se eu chego lá perto da BM Eu caio num limbo Infinito Os cara nenhum tá com medo Lá, eu vou abrir o jogo, mano Esse tempo todo eu tava fingindo Mano Mano Não sei nem por onde começar, velho Tudo isso que a gente fez hoje, pá Mano Sei lá, velho Não sei nem por onde que eu começo, tá ligado? Hum Tu vai falar que tu não tem a BMW Não, eu tenho a BMW E que você não é dó E que você não é pobre Não, eu sou pobre, eu sou pobre Mas não é sobre isso, velho É sobre... Sei lá Mano, meu cabelo tá diferente pra você? Tá louro E o seu? Não, mas o corte e o penteado Tá grande Mano Meu cabelo cresceu do nada, velho Como assim? Manda selfie aí Mano Mano Mano, meu cabelo cresceu do nada Cara, como assim, velho? Ih, seu cabelo tá grandão mesmo Tá sem ring light aí também Porque tá muito iluminado não Quer que eu te mande uma foto sua? Eu não consigo mexer no minha câmera, velho O cabelo cresceu do nada Como é que faz pra mexer no cursor da câmera? Cara, tem alguma coisa muito estranha, mano Mouse direito não é? Nada é, mano Cara, pelo amor de Deus Vamos sair do meio da rua Vamos roubar uma casa Vamos fazer alguma coisa, velho Mano, eu tava no desabafo, velho Desabafo? E aí, mano Que, sei lá Com tudo isso que aconteceu hoje Eu tenho que falar Faz logo o que você quer fazer, vai Faz logo O que que eu quero fazer? Dormir, mano Caralho Como tu sabe? Mano, eu imaginei, mano Caralho, agora eu vou me sentir mal Não posso te deixar aqui assim do nada, velho Mas eu ia fazer isso, não ia? Eu ia Eu ia, tu acertou Tá vendo? Caralho, tu manja mesmo, hein, velho Pô, tá ligado, né? Vamos pra algum lugar, então Pra gente dormir, velho Não que eu queira dormir junto com você, claro Mas pra gente dormir, tipo Tá ligado? Sim, sim Vamos Oxi, o cara tirou uma foto sua lá Que cara tirou uma foto sua? Tirou Mano, chega, velho Caralho, tem só nave Caralho, tem só nave Ter tudo da mente do palhaço Cara, é muito confortável Eu corro de meia, mano É da hora, até você pisar num caco de vidro Vira essa boca pra lá Caralho Nossa, uma van ali pra roubar, hein Eu não quero dar uma buzinada Devia estar chamando o cu Caralho, seu cabelo cresceu mesmo, velho Caralho, eu quero saber meu cabelo Obrigada, você também ficou mais bonito assim Que isso, Léo Você tá querendo ficar comigo? Você fala, velho A mente do palhaço aqui já tá ruim Eu acho que você tá querendo, meu cabelo Sei lá, velho Você tá me chamando de bonito e tal Tá começando a ser fofa Se eu me beijar, você fala logo, velho Dentro da mente do palhaço Acho que vou jogar um valor, assim Você pensou pra parar Você parou pra pensar que vocês largaram o carro Só por causa de uma foto? Não tava dando pra pegar, mano Porque o carro tava ligado, tá ligado? Não, eu entendo, entendo Eu também não sou muito de ficar com menino Porque é tipo assim, tá ligado? Tá por ficar, tá ligado? Oxi Porque é tipo assim, mano Eu sou meio assustada, tá ligado? Louca Eu vejo tudo e papo com alguém Eu já vou querer matar, tá ligado? Não, se você já tá com ciúme A gente nem ficou Imagina se a gente ficasse Mas eu também não Mano, você tá louco Você não é muito do tipo Coitado Não, tipo Não que você não seja da hora e tal Mas você não é meu Tipo, não Tipo Tô querendo alguém pra futuro, tá ligado? Não Tipo, papinho de presente Essas coisas Sei lá Cara, os que falam isso São os mais golpes Que existem Esses caras que você conheceu Também é diferente, né? Esse seu tipo Eu já conheço Conheço Deve ser por isso que eu não faço Seu tipo, então É, deve ser por isso Também que eu não faço o seu Deve ser por isso Sim Mas se eu fosse da vida rasa Eu ficaria com você, viu? Pra ficar Não ficar Tipo Com a consciência pesada Se eu fosse dessas Também que pega pra pegar Eu talvez ficasse com você Mas tô focada no meu trampo Sabe ficar rica, pá E aí? Nossa, ô Você vai passar por cima, tá? Dado com ela aí, velho Ah, você tá de sacanagem Ô, o cara Largou a bike pra vir Atrás de mim Sai, sai Sai, sai Nossa, agora você entrou Foi no rock Ah, não Vem, então Tá, pega Ah, eu tô escutando essa sacanagem, hein Pra roubar minha bike mesmo Nossa Primeiro cara que eu vou desmaiar na cidade Tava ansioso por esse momento, velho Calma aí, velho Amassou, velho Amassou Eu não quero que ele não Passar por cima de mim Caralho Eu tinha isso aqui esse tempo inteiro, velho Mano, vê se pode um cara desses Eu tenho uma faca, hein Você tem medo? Mano, quem tem tu tem medo Dentro da mente do palhaço Mano, o cara passa me atropelando de bicicleta e batendo em tu Como é que pode? Como é que pode? Doido Mano, só tem 25 pessoas na cidade Mas eu vou te falar, velho Tô por um 3 De quê? É de saúde Então já vai agora Tem médico trabalhando Então já vai agora Caralho! Que? Caralho, olha a praça! Caralho! E aí, rapaziada? Opa! Qual que é a boa? Ah, trampando aí, né? Não, mano, não é possível que eu sei de novo, não. Caralho, esse cara tá em todos os lugares, mano. Vendendo pombinha aqui. Que isso! Mas qual que é seu nome mesmo? Roberto Carlos, não é Roberto Carlos? Roberto Carlos. Cê já tá há quanto tempo aí, mano, nessa parada? Do quê? Do corre, né? Cê esqueceu de colocar o... É, tipo assim, o... Barro, 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 sabe? Barro. Eu tô, tipo, desde lá que eu descobri que dá dinheiro, pô. Caralho, já deve tá com quanto na conta aí, velho? O quê? O quê que tá dando dinheiro? 59 mil? Nem fudendo. Tá tendo combo aqui, cria. 700. Mano, e tu tá comprando combo... Não, vou comprar combo nada, tá doido? Esse cara aí, com 50 mil aí, ele me inspira a querer trabalhar menos, velho. Pra eu conseguir fazer 50 mil, tem que fazer 750 rotas de... Roberto Carlos? Isso. Pô, acho que você não vai ficar sem seu cachecro. Eu não tô conseguindo, não. Vai ali no banco ali e transfere. Só sai ali no banco, transferência, 219. Olha, o cara tem toda a estrutura pra ganhar dinheiro, velho. É. Agora eu tô partindo pra... Mas tu tá comprando de quem, assim, pra vender barato? Ele compra lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Na pulseira, é. Agora eu tô partindo lá pro... Ilegal lá, né? Porque já mandaram um salve aqui falando que tá limpo lá. Fazer um dinheiro lá pra... Não, mas aí tipo, lá tá cheio de gente ainda? Tenho. Desceu um ônibus com umas 11 pessoas que tava aqui. Ué, como é que o ônibus foi lá se lá só tem água? Não, ele desceu tipo, em direção a água, pô. Eles pegaram, todo mundo pegou 3 combos comigo e desceu pra lá. Caraca, que doido. Mas tá valendo a pena aí, ó. Chegou aí, paizão? Mano, não dá pra mim ver, não. Pega aqui. Pega a combo aqui. Você já foi lá pro outro lado lá? Eu já fui, vou descer agora de novo, cá, até de manhã. Mas tá valendo a pena? Eu fui lá, fiz uma rotinha e voltei. Mano, lá tá valendo a pena, velho. Você fez o campo? Se eu tiver falta de estrutura, né? Não, fiz não. Você tem que transferir o dinheiro de lá pra cá, né? E quando você for, já desce com uns 3 combos que você pega na minha mão aqui por 700. Olha o cara pilantra. Aí não é marketing puro, mano. Mano, aqui na site aqui o que eu valer mais a pena foi o... Perfeição ali, né? Mas eu não acho. Pô, eu tava fazendo isso daí, mano. Mas a rapaziada tava lá, em vez de cada um subir lá e pegar sua caixinha... Aí, rapaziada. Posso ter um espaço de voz aí na parada? Claro, claro, Relíquia. Claro. Sabe qual que é da fita, irmão? O que? Tá passando por um momento de dificuldade, você entendeu? Opa, entra na roda aí que tá todo mundo, pai. Nossa, você tá falando da roda em si aqui, né? Aqui, ó, licença, licença. Não, todo mundo aqui, mano, tá passando por um momento de dificuldade, de fome, entendeu? Eu tô apelando aqui, mano, pra mostrar meu talento. Eu canto, tá ligado? E vocês poderiam me dar uma comida, uma água. Nossa senhora! Ei, mano, você pode cantar, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser. Você tá ligado? Não tem nada, pai. Pô, louco. Nada? Não, eu posso estar mostrando... Nem dinheiro, nem comida, nem água. Aliás, bem que esse homem, ó, que tá com o chapeuzinho aí, o Michael Diapé, ele tem, velho. Mano, se eu cantar aqui, velho, mostrar meu talento, você dá só um combinho, velho. Dá um combinho, nada mais. Mano, a única coisa que eu gosto aqui é dinheiro. Olha aí, ó. Se o seu talento for fazer dinheiro, você pode jogar no bolso do homem aí, velho. Eu tenho 300, irmão, 300. Faz assim, taca 500 que eu já tô bonzinho pra cá. Não, ó, vou cantar, você faz 300. O que que você acha? Vou cantar aqui. É 500, vai me fechar meus 60 mil aqui e partir metró. É metró pelo lado do outro lado? É, Detroit, irmão. Partiu Detroit, então. Vai então, ó, vou cantar aqui, mano, você faz por 300. Aí todo mundo vota, mano. Só que tem que ser realista, hein, rapaziada. Posso dar, soltar a voz aqui então? Solta a voz aí, solta a voz. Mano, vou cantar, vou cantar uma especial aqui. Ó. Tem mulher que não depende de homem, problema delas. Um brinde as que depende, subo, volto e boto nelas. Essa é minha vida, tem várias amigas que não ligam de ganhar. Nossa! Mano, eu tava procurando minha faca na mochila que eu ia fazer isso. Achei. Na hora que eu coloquei a faca na mão aqui. É louco. Caralho. Amassou. Amassou. Agora não sabe quem que é o assassino, né? Oi. Caralho, meu. Já não tô aguentando mais, velho. Cinco horas da manhã, ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço, velho. Caralho. Joga, joga cinco mil no meu bolso aí que vai voltar dez pra tu. Ah, eu caí nesse urubu do Pix esses dias. Caralho. Mandei três anos pro cara, velho. Sabe o que eu fico pensando? A praça esse horário é só golpista, mano. É só um querendo passar a perna no outro e fazer os outros de otário. Parece alguém que me passou a perna, não é não? Nossa, moleque, não tem como, velho. Não é? Nadei pra caralho pra levar combo pros caras, me passaram a perna. Caralho. Não. Passaram. E teve cara que tava comendo, bebendo de graça lá do outro lado da cidade lá e não deu nenhum obrigado, mano. Os cara é ingrato demais, velho. E aí? Ninguém vai ajudar o mano aqui, não? Ô, MC. Vai ter que chamar médico aí, né? Tem que ver se tem. Mano, não tá tendo, não tá tendo nem cidadão do bem, vai ter médico, cara? Ô, mano, falando isso agora que eu lembrei, eu paguei sua gasolina lá, velho. Pagou nada. Paguei sua gasolina sim, seu safado. Pagou sim, pagou sim, que eu tava junto. Pagou sim, que você ainda meteu o pé. Mano, se me avante... Se me avante de... Gagueja não. No gagueja não. Moleque, deu 200 reais a conta e meu busão não abasteceu nenhum tostão. E você saiu chutado. Pagou a gasolina ali no ônibus. Que isso, mano. O cara saiu com... O cara saiu com bolso cheio, velho. Devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Se ele tiver abastecido, ele me fez um favor. Que ele fez eu nadar não sei quantos quilômetros e me roubou um hambúrguer. Quem rouba comida. Quem rouba comida. Não, quem que não dá comida de graça. Isso que é lá ele e lá ele. Ninguém dá comida de graça. Mas tem que ajudar, mano. Ai, cara. Mano, não. Ajudar, beleza. Eu ajudo o próximo. Então ajuda aí. Joga um combo aí no peito da gente aí, velho. Mas eu nadei. Eu nadei muito pra vender dois combos e voltar pra comprar mais. Sabe o que ele fez? Comeu e correu. Mas aí, mano. O dinheiro da gasolina era meu. Não tinha nada a ver com ele. Mas quem abasteceu foi ele, né? Então... Porque eu mandei dinheiro pra ele abastecer. Porque eu tava resolvendo um bagulho no celular. E aí? Como é que fica a minha situação? Eu não tive nada a ver que ele comeu seu combo, não. Não foi o que comi. Vai lá no posto de gasolina lá na bomba e pede reembolso. Fala que a gasolina não caiu. A gente, a gente tá esquentando, hein? Não, não. A gente tá esquentando, hein? Alguém vai sair desmaiado, hein, pessoal? Não, tem uma coisa melhor. Pega aqui, ó. Posso ser o Harry Potter? Pega aqui, ó. Gravar tudo? Posso? Mano, grava tudo aí pro story já, véi. Tá... Uh! Mano, por que tu não meteu uma faca nele, mano? Meu Deus! Mano, foi mal. Não imaginava que você ia alumbrar ele. Depois que eu entendi quem que era ele, véi. O primeiro banido de servidor a gente já tem. Meu Deus! Meu Deus! O primeiro que foi de ban a gente já sabe. Ai, véi, eu esperava mais de você, Levi. O que que você esperava de mim, véi? Pode falar. Pode falar. Mano, eu esperava que você matasse ele que roubou a gente. Foi mal. Desculpa. Eu sou ser humano, eu sou falho. Eu erro. Só dá uma nele como você fez no outro. Foi mal, véi. Segundo e o terceiro já, já foi. Mas tá bom. Vou dormir com essa aí. Valeu, hein, galera. Tamo junto. Boa noite. Não. Sou merda mesmo. É um merda foda. Mano, vou sair de canto aqui pra dar um kit de exemplo de streamer, né, galera? Pra não fazer merda. Porque como tá tudo tão diferente agora, a merda não pode ser igual antes, ó. Isso aqui que é um kit de respeito, ó. Tem alguém perto pra fazer o roleplay? Não. Posso dar o kit? Sim. Perfeito. Vou jogar um valoras. Vou jogar um valoras. Vou jogar um valoras.